3 vitórias você falou né Vou contar pra ele Listan fica orgulhoso Nino, Xiong Wunder Ficou orgulhoso Ficou orgulhoso Listan viu Tô chorando Tô chorando até uma lágrima aqui Entendi o catacau aí Voltei, voltei, voltei Tô mandando bem Sai seu merda Tu não fiz nada, vai dar o teu cu É você não, é o merda do outro time Ah tá Aí cruzei Qual é desse erro aí Essa furada Nossa, todo mundo furou Mas eu tirei, tirei, tirei Vai porra, vai porra Qual é a catacã, ele falou vai porra Eu fui mano Ué, mas eu nem toquei na bola Eu só fui Não, mas era pra ser tua Eu tirei a bola de tua Essa que é parada Ah, era você que tirou, entendi Foi Pobou meu boost Pfff, entendi Ah, chutei mal pra caralho Eu não acreditei Mano, quando eu cruzar você vai pra área que é gol Pfff Quando eu cruzo, eu cruzo listongamer Pfff, desviei pro gol eu acho Boa Ih, que pofa é essa Calma, calma, calma Não, tu falando comigo mesmo Relaxa Boa É porque eu tenho que pensar muito na jogada antes de eu ir Entendeu? A bofa é tensa Nossa, tô no ar Dá um toquinho Ai, me brilharam um porradão É tua, catacã Aí dei um lenção no cara Cara, vai tomar no cu, vai bater na mãe Boa Boa, listongamer Linda Voltei, voltei Minha Belo chute Nice shot Boa Ai, o cara quase Quase que ele tirou a mãe Peguei errado, mas deu bom Peguei meio de lado Mas foi bom porque senão ele tirava, velho É que não foi tão forte É Ai, chegou antes É, 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 é Hum É que eu fui dar uma cambalhota e eu não cambalhotei Ai, boa Eu tô no gol sem Um, velho Também Vai pegar, eu voltei aqui Filho da puta roubou Ainda me explodiu Fira Golaço Oh, golaço Entra, caralha Nossa, pegou esse buch aí Peguei Droga Não consegui pegar o rebote Eu tive de escolha, na verdade Boa, listongamer Eu tava tentando pegar ele Não, deixa Ah, desculpa, porra Mas eu já tinha batido nele Não, não você Era o buch, era o cara do buch Mas caralho, explodiram de novo Aí, listongamer, faz o gol Opa, laguei muito Caralho, ele falou se fuder Se fuder Se fuder Ele falou, olha o save Abraço Ó, que bolão Caralho, tirei todo mundo da jogada É É bonito mesmo Caralho Catacan pediu três vitórias Eu tô jogando até melhorzinho, cuzão Tá vendo só? Boa Tirei o cara e a bola tudo de uma vez Essa foi meio ruim Essa foi meio ruim É Eu vou sem... Eu errei o voo Merda, que ódio Eu fico muito puto, mano, quando eu erro É porque eu vi que eu saí voando baixo Olha lá Eu sei Eu passei embaixo da minha tela Na minha, em cima da minha tela Eu ia nela Mas aí que eu vi que alguém já tinha ido Eu falei Ah Não vou atrapalhar Você devia ter ido Que era só sete, né, velho A razão O pior é que eu não consegui ver quem tava ainda Eu só falei Ah, nem vou Boa Out Cara, o cara me debrou Errei Puta que pariu Ainda bem que tem gente boa aí na área aí Porque eu sou um lixo A gente ainda tá ganhando Vou fazer o terceiro pra matar logo Ó O que é isso? Que golaço Vai linda Agora sim, tio Cara, é que você bateu na bola Eu vi que ela tava vindo perfeita pra mim, velho Eu falei É, eu tentei estar no gol E o cara O cara tentou bater em mim, velho Eu só desviei Eu desviei Eu virei pra desviar dele E aí alinhou pra marcar o gol Pode crer Karma Au Tudo bom? Ah, não acredito que ele salvou, mano Tô no gol Boa 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 Ai Vai virar cruzamento, hein Boa 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 Errei. Nossa, eu quase tirei, mano. É, tá sem boost o suficiente pra começar a voar. Eu quase tirei, viado. O cara veio mais alto. 30 segundos, dá pra segurar. O cara veio mais alto. Foco. Foco, C7, vou ganhar essa porra. Demorou. Tem que ter foco. Foca aí, ó. Boa, boa, boa. Ó, cruzou, 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 cruzou. Tô indo, tô indo. Uh, perdi. Boa. Eu ia jogar bolado, mas cê mandou bem. Nossa, o cara tirou. É boa, hein? Ó, time. Nice time aí, ó. Viu? Mais uma vitória, cuzão. Ó, vamo. Barulho de merda. Ih, platina, cuzão. Meio, dois. Caralho. Se alguém reportar a gente, é boosting, tá? Divisão 2, hein? Divisão 2, hein? Morph. Caralho, velho. Nunca achei que eu virei esse dia. Tô proud, tá sério. Mas que que é isso? Como é que cês tão subindo tão rápido? Eu tô subindo divisão por divisão, velho. Não, eu tava na frente. Eu já tava na... Porque eu jogo pra caralho, né, velho? Ele já... Ele já... Sim, mas pô, você tá muitas divisões na minha frente. Eu lotta... Eu...